Meu nome é Paulo Reglus Neves Freire. Música O que eu quero é sambar Este samba é misto de maracatu Samba de preto veio, samba de preto tu Música 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 Check it out Música 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 Paulo Freire Música 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 Toda vez que o Flamengo vence Tem sempre o em 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 O Flamengo é igual a Mangueira Não pode ganhar de ninguém Toda vez que a Mangueira vence Tem sempre o em 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 A Mangueira é igual o Flamengo Não pode ganhar de ninguém Não liguem É intriga das oposições Porque vocês são campeões Porque vocês são campeões Dos campeões Não liguem É intriga das oposições Porque vocês são campeões Dos campeões Porque vocês são campeões Dos campeões Toda vez que o Flamengo vence Tem sempre o em 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 O Flamengo é igual a Mangueira Não pode ganhar de ninguém Toda vez que a Mangueira vence Tem sempre o em em A Mangueira é igual o Flamengo Não pode ganhar de ninguém Não liguem É intriga das oposições Porque vocês são campeões Dos campeões Porque vocês são campeões